Caramba que lá, quem que fala o que lá, o jingue ou o fila, amém, ready pilambi No final das contas, dei de conta, tô por minha conta, não me conta, quanta, quanta, tô aqui por minha conta Madena de baço, Indara, Gantumani, Gantumbe, Bessassama, Bamba, Yabulama, Camaconde Conto Madena, chapa de Bissau, Cubande, 14 castelos, São Francisco do Fonde O caminho foi longo, o aprendizado também, até hoje tem coisas que eu não entendo tão bem Mas tudo bem, bem, o foco se mantém, vou subindo os degraus, sem ter que pisar em ninguém E cá tem, nada me enxorde, que tem nem força, idonco, bo, nem é cobras, mona, passaram, na fim é dando, bo Força que a maldita, lembra Vandans, o tatonco, po, te a desenho, se tá animado, Jerry, o tatonco, po Aba na cabeça, bro, é uma postura enfática, eu sou bom e falo mesmo, e ainda mostro na prática Fica tranquila, tenho que falar tranquila, chinguinho bufila, amém Obrigado.